Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Parcour. Eu sou a professora Gisele Souza, de Educação Física. Quem está nos ajudando hoje é o Ronaldo. Oi, Ronaldo! E vamos falar um pouquinho sobre o Parcour. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender os contextos históricos e culturais do Parcour. Analisar as transformações históricas do Parcour e suas relações com o contexto cultural, social e ambiental. Identificar e mapear espaços de lazer na sua escola e no local onde você mora. Experimentar, fruir e vivenciar o Parcour. Então, o que nós sabemos sobre o Parcour? O Parcour é uma prática contemporânea com o valor significativo no modo como o ser humano se relaciona com a natureza, a cidade e as pessoas. Ela é uma prática bem atual, né? E é uma prática que relaciona a natureza, cidade, pessoas com o ser humano. E você já ouviu falar em Parcour alguma vez? Já ouviu falar? Ah, eu fiz Parcour hoje. Alguém praticou Parcour? Alguma vez você já praticou? Já praticou alguma vez o Parcour? Como é que foi? Conhece os princípios filosóficos dessa modalidade? Ah, eu já vi alguém fazer Parcour, mas eu não sabia nem que tem princípio filosófico. Então, vamos estudar um pouquinho sobre o Parcour hoje. Então, vamos definir primeiro o que é o Parcour. O Parcour é um método de treinamento que consiste basicamente em superar todos os obstáculos físicos ou imaginários de forma rápida e segura. De qualquer tipo de ambiente, natural ou urbano, usando apenas habilidades do corpo. Então, o que é exatamente esse Parcour, gente? Então, ele é superar todos os obstáculos de forma rápida e segura, usando apenas habilidades do corpo, usando só o corpo mesmo. O Parcour acontece ao ar livre. Então, sempre vai acontecer ao ar livre, nunca em local fechado. Em cenário urbano, cenário urbano que é nas cidades, né? Como parques, praças e ruas. Então, são lugares da cidade. Então, nos parques, você pode ver algumas pessoas praticando o Parcour. Nas praças, nas ruas. Aqui, o pessoal praticando o Parcour. Aqui, eles estão, parece aqui, aparentemente, entre alguns prédios aqui, né? Então, tá ali, ó. Um, eles estão pulando de um muro ao outro, né? Bem, aqui tem um ali de ponta cabeça, quase saindo ali da cura e o outro ali, ó, pulando de um lado pro outro. Então, essa é a prática do Parcour num cenário urbano. E como é que ele se originou? Como que nasceu o Parcour? O Parcour surgiu com o David Belly. O David Belly nasceu em 73 na França. Então, né? É uma modalidade jovem. Quando, em meados do final da década de 80, com o advento da internet, então, né? Com a explosão da internet e a explosão digital mundial, começou a registrar vídeos de seus movimentos. Então, David Belly, em 1980, com a ajuda da internet, registrou em vídeo seus movimentos. E como é que eram esses movimentos dele, né? Então, ele filmava lá na rua, né? Com uma câmera, né? Porque não era tão, não tinha um celular tão moderno, né? Assim. Ele filmava o que ele fazia. Então, ele saía correndo na rua, pulava, fazia um mortal. Então, ele foi registrando esses vídeos. Com o aprimoramento das técnicas direcionadas à evolução do Parcour, Belly é considerado o criador do Parcour. Claro, né? Que na época, ele fazia umas loucuras, assim, né? Saía correndo, saltava. E daí, eles foram aprimorando as técnicas do Belly, né? Do David ali. Então, ele é considerado o criador do Parcour. Aqui tem uma imagem dele, ó. Aqui, o criador do Parcour. Ele é uma pessoa jovem, né? Porque nasceu em 73. Então, e a modalidade também do Parcour é muito jovem. Então, quais são os princípios do Parcour? O Parcour não é só você sair correndo e começar a se jogar de um muro para o outro. Não, ele tem princípios. Então, o Parcour requer disciplina. Então, você tem que ter muita disciplina. Por quê? Tem que treinar a sua mente com o bom senso, né? Se você olhar que de um lado de um muro para o outro lado de um muro, você não vai conseguir, né? Você não tem, de repente, preparo para isso. Você tem que usar o bom senso. Eu não consigo chegar do outro lado. Então, isso é bom senso, né? Mas, de repente, tem um muro mais próximo ali que você consegue pular de um lado para o outro, sendo que você está treinado e respeitando os seus limites, como eu falei. Se você não consegue pular daquele lado ao outro, você não vai fazer, né? Porque você tem que respeitar os seus limites. Amenizando e evitando acidentes. Muitas vezes é inevitável os acidentes no Parcour, né? Mas, a gente tem que sempre tentar amenizar e evitar que isso não aconteça. A prática requer treinamento físico, metódico, dedicação, comprometimento e visa principalmente a eficácia, poupando a energia para ultrapassar os obstáculos e evitando ferimentos de qualquer ordem. Então, o que requer a prática do Parcour, né? O Parcour, você não pode começar a fazer o Parcour sem fazer um treinamento físico, né? Você tem que também, porque você tem que ter força no braço, força na perna, para poder saltar, né? Para poder segurar. Então, você precisa de um treinamento físico. Ele requer um treinamento físico. Então, vamos lá. Quais são os princípios do Parcour? Requer disciplina. Requer respeito aos seus limites. Requer treinamento. Você precisa treinar fisicamente e também treinar a sua mente. Evitando ferimentos de qualquer ordem. Tem que tentar evitar que você se machuque, né? Porque o Parcour, ela é uma atividade perigosa, né? Não é uma atividade assim que... Mas você tem que treinar para isso. Tem que treinar a sua mente. Tem que treinar se você consegue fazer. E tem que usar também o bom senso. Né? Situações como invasões de propriedades privadas ou estrutura de prédios abandonados vai na contramão dos valores de filosofia do Parcour. Respeito a si e aos outros. Então, tem pessoas que gostam de colocar a imagem lá, né? Fazer um vídeo lá. Entrou num lugar abandonado, num prédio abandonado. E começou a fazer Parcour. Por isso, não tem nada a ver com Parcour. Porque isso é uma invasão de propriedade. Então, não tem que invadir as propriedades. Como a gente disse, tem que ser feito em lugares urbanos. Praças, ruas. Lugares que possam ser praticado Parcour. Que tenha espaço. Que seja seguro. Então, não tem nada a ver invasões de propriedades com Parcour. Vai na contramão. E a filosofia diz o quê? Respeito a si. Então, você respeita você mesmo. Respeita o seu limite. E respeita os outros, né? Não vai invadindo o lugar dos outros. Não vai provocar aquela pessoa pra... Não, você vai, vai, faz aquilo lá. Sendo que ela não consegue. Então, respeito a si e aos outros. É uma da filosofia do Parcour. Então, vamos para a atividade número 1. Escolha um dos princípios do Parcour. E cite um exemplo. De como esse princípio pode contribuir na formação do praticante. Então, você vai escolher entre esses princípios que a gente comentou ali. Agora, né? Os princípios do Parcour. Você escolhe um. Qual será que você... Que mexeu mais com você ali? Né? Qual foi? É... Ter treinamento. Treinamento da mente. Qual desses princípios você gostaria de aprofundar melhor? Então, você escolha um desses princípios. E como é que ele contribui na formação do praticante. A pessoa que pratica isso. Eu vou dar um tempinho pra vocês refletirem. Conversarem aí com os colegas sobre isso. E daqui a pouco eu volto. Eu vou dar um tempinho pra vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto